Desde segunda-feira, a situação das escolas da Rede Municipal de Feira de Santana. Uma enxurrada de queixos de pais de alunos sobre suspensão de aula, falta de professor, falta de porteiro, merendeira, entre muitos outros problemas que, na verdade, começaram no início do ano letivo. A gente vem desde segunda abrindo espaço para que a Secretaria de Educação se manifeste. E hoje, Felipe Pereira, enfim, vai conversar com a secretária Anassi Paim. Felipe, é com você. Pois é, Adilson, a gente já está com a secretária Anassi Paim aqui. Eu falo ao vivo da sede da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. E já para começar essa conversa, secretária, eu agradeço a sua participação aqui no nosso Bahia Meio Dia. E já faço a seguinte pergunta. A gente tem pouco mais de 200 escolas na rede municipal e elas atendem quase 55 mil estudantes. De segunda-feira para cá, a gente acompanhou, fazendo um levantamento bem informal, problemas em pelo menos 10 escolas. Aí a minha pergunta para a senhora é a seguinte. A Secretaria de Educação já tem um levantamento sobre quantas escolas estão com esses problemas, considerando que pais, mães de alunos reclamam sobre a falta de porteiros, de merendeiras e até mesmo de professores. O que é que está acontecendo? Bom dia para a senhora. Bom dia a você e a todos os ouvintes. As unidades escolares estão com o quadro de docente sendo atendido. Nós fizemos um concurso de redor ano passado e eles foram admitidos. Essa admissão tem acontecido em sucessivas chamadas, exatamente porque alguns dos candidatos não apresentam as condições de admissibilidade, estão com problema de incompatibilidade de cargo horário e não podem assumir quem não tem a disponibilidade no mínimo de 20 horas. Semana passada nós fizemos o desdobramento de alguns deles temporariamente. O redor de 20 horas pode pegar 40 e assim preenchendo todas as vagas. Então não é uma questão. Finalizamos um contrato de vigilante e porteiro e pessoal de apoio para as escolas no dia 3. Imediatamente nós adotamos algumas providências. Havia uma licitação em andamento e nós caminhamos também com a outra alternativa de um contrato emergencial caso a licitação não fosse encerrada. A licitação foi encerrada, concluída. O processo foi publicado no diário oficial do dia 11. A empresa já recebeu a ordem de serviço, inclusive foi entregue hoje, emitida ontem, entregue hoje. E o cronograma de admissibilidade também já foi apresentado. Portanto, as escolas que não fizeram ainda o remanejamento, que nós recomendamos, são todos serviços gerais. Remaneça o serviço geral de uma atividade para a outra enquanto repõe a vaga. Secretária, desculpe interromper, esse processo não poderia ser feito num momento diferente do que no meio do ano letivo, porque a gente está vendo muitos prejuízos aí, principalmente para os estudantes. Esse processo foi feito em dois anos que nós estamos com ele andando. Infelizmente, as interferências de recursos diversos dos participantes gerou esse atraso. Mas esse processo está andando, mesmo antes, quando eu cheguei aqui na Secretaria, esse processo já estava em andamento. Então, os prazos administrativos são definidos, que você pode fechar um processo desses 60, 90 dias, se não tiver recurso. Os inúmeros recursos atrasou o processo, tanto é que nós buscamos uma medida mais emergencial. Mas foi concluído agora, a empresa foi contratada, o contrato já está publicado no diário oficial, e a ordem de serviço já foi emitida para que as demissões sejam realizadas. Secretária, a gente segue falando desse assunto, ele é muito importante. Já, já, ainda nesta edição do Bahia Meio Dia, eu sigo essa conversa com a Secretária de Educação de Feira de Santana, Anassi Parinha. Adilson, é com você. Essas mensagens que você leu aí do telão, enviadas por nossos telespectadores, e relatando também dificuldades e problemas em várias escolas. A partir disso, eu já retomo a nossa conversa aqui com a secretária, perguntando, secretária, são vários problemas, como a gente viu ali, dentro da previsão da Secretaria, a partir de quando que esses problemas vão estar de fato resolvidos. Como eu falei no primeiro bloco, o processo de licitação foi concluído, a empresa já teve o resultado publicado no diário oficial, nessa segunda-feira, já também foi dada a ordem de serviço, emitida ontem, a empresa recebeu hoje, e já apresentou um cronograma para a demissão do pessoal que é necessário para a área de serviços gerais. Então, é serviços gerais, de modo geral, de um contrato que encerrou agora, no dia 3 de julho. Tem uma data para que tudo seja restabelecido? A partir do momento que ele emite a nota, emite a ordem de serviço, as ações são feitas imediatamente. E a empresa já está trazendo um ofício, hoje está comunicando esse cronograma de admissão. Mas, então, que a partir da próxima semana o problema esteja solucionado, imagina? Não, a partir dessa semana ainda. As ações são feitas imediatamente, porque nós estamos tratando de uma situação de necessidade, que é imperiosa. Onde nós tivemos a aprovação do calendário escolar, também foi previsto a composição dos 800 dias, dos 800 horas obrigatórios, e dos 200 dias também, que são obrigatórios, para que não venha gerar nenhum prejuízo para o aluno, a depender do não funcionamento, tanto no período da greve, como também em decorrência de qualquer outra situação que tenha surgido. A partir do momento que a senhora fala desse calendário, eu não tenho como não lembrar das demandas de pais, de mães, que ficam, claro, preocupadas em relação, preocupados em relação a possíveis prejuízos que seus filhos podem ter no desenvolvimento, ali no aprendizado, enfim. Essas medidas, elas servem exatamente para evitar que ocorram esses prejuízos? A Secretaria fica tranquila para dizer que não vai ter prejuízo no que diz respeito ao aprendizado das crianças? Não terá prejuízo para o aprendizado das crianças? Os dias legais que são estabelecidos na legislação serão cumpridos, e a carga horária também. Estamos, inclusive, agora discutindo um projeto de reforço escolar para aqueles alunos que apresentam a necessidade, independente de qualquer situação. Alunos que não conseguem ainda dominar ou adquirir algumas competências e habilidades, isso também está sendo feito com o primeiro e segundo ano e agora vamos inserir o terceiro ano. Secretária, desde o início do ano letivo, lá no dia 21 de março, aqui a gente relata esses problemas e foram vários nas escolas da rede. Eu queria saber se daqui para frente, até para tranquilizar os pais e mães que estão nos vendo agora, se nós vamos ter uma sequência do ano letivo de uma forma muito mais tranquila, com aula, porque muita gente reclama que o menino às vezes vai para a aula, vai para a escola, e fica ali uma hora, duas horas no máximo. Eu sou leigo no assunto, mas imagino que não seja o período suficiente para que esse estudante aprenda o que precisa. Dá para dizer que a gente vai ter um ano letivo mais tranquilo daqui para frente e o prazo final do ano letivo vai ser estendido? Já foi estendido, ontem o calendário já foi aprovado. Nós estamos com a previsão de encerramento das atividades de 17 de fevereiro e nós vamos estar cumprindo, como eu falei, os 200 dias e as 800 horas. O prejuízo para o aluno, ele não advirá exatamente porque essa reposição está garantida. E a situação de organização da escola, ela é planejada. Uma licitação como essa já está acontecendo há mais de um ano. Esses prazos são definidos inicialmente com a previsão da normalidade do fluxo e por recursos e números, por uma série de outras intercorrências geradas pelo próprio participante do processo, levam a um atraso como aconteceu com essa daí, mas que foi finalizada e essa parte fica toda ela solucionada. Assim como já fizemos com professores também e que já foram admitidos vários, inclusive no regime especial de direito administrativo e outras condições. A infraestrutura da escola está muito boa, nós estamos com a interferência cotidiana, é permanente, o cuidado é preventivo com a manutenção das escolas, todas elas passaram ou ainda passam por pequenos reparos e aquelas que têm uma interferência maior, que precisam exatamente de ter uma alteração da sua composição em termos de ampliação, nós estamos alugando prédios até que a reforma possa ser realizada. Ok, secretária. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Adilson, eu volto com você nessa expectativa de que de fato a gente tenha um ano letivo mais tranquilo daqui para frente. Pois é.